DIGI SHOW EVENTOS A engenheira Carla recebeu o título The Best of Pará 2013 aqui no Hotel Hilton Carla Barroso, de que forma você recebe hoje esse reconhecimento como a melhor do Pará? Bom, é uma honra muito grande ter sido indicada para receber esse prêmio É fruto do reconhecimento de um trabalho árduo que tem sido feito aí na área de planejamento e orçamento de obra Então me sinto muito honrada e feliz Já são quantos anos dedicado à engenharia civil? Bom, a engenharia civil são sete anos de dedicação pós-formada Sendo que eu já trabalhava na área ainda quando eu estava na graduação E você fez a tua pós-graduação fora do Pará, né? Fala pra gente sobre isso Sim, bom, eu fiz o mestrado na linha de gestão de produção de edifícios na Universidade Federal de São Carlos Focando a questão do gerenciamento de obra, custo e prazo de obra Carla, que mensagem você pode deixar para todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento? Que façam o que vocês têm para fazer, façam com bastante amor Porque quando a gente faz o que a gente gosta, com certeza a gente vai ser reconhecido como o que está acontecendo agora Com certeza sou apaixonada pelo que eu faço, que é a engenharia Carla, muito obrigado, meus parabéns por mais esse reconhecimento que você está recebendo E leve o nosso abraço a todos os nossos amigos lá da Cirela Muito obrigada Leonardo, esse reconhecimento que a Carla está recebendo hoje é um coroamento Certamente, ainda mais acompanhando esse desenvolvimento do trabalho que ela já traz de um certo tempo Desde a época de faculdade, quando ela foi fazer o seu mestrado Escolheu a área de gestão para dar uma ênfase maior E hoje se torna uma referência aqui no estado e na região norte E como que ela é no dia a dia, né? Sempre muito focada, na verdade a gente pouco consegue até conversar durante o dia a dia Às vezes mesmo morando juntos, a gente não se encontra muito por causa da rotina Realmente ela tem uma rotina de viagens um pouco intensa Já que ela é responsável pelas obras de Belém, de São Luís e algumas obras do norte Então ela sempre está nessa correria do dia a dia É uma pessoa tranquila, sempre cativante, muito querida Todo mundo normalmente gosta muito dela E realmente é um coroamento da reunião das características pessoais e profissionais que ela tem E o que podemos falar a respeito da Leste, né? O que é que a Leste traz de novidade agora para esse segundo semestre de 2013? Pois é, nós estamos aí começando, dando nossos passos no ramo imobiliário Entregando e comercializando o nosso empreendimento com acabamento também superior Considerando as médias de mercado Tentando sempre fornecer para os nossos clientes um produto acima da média Tá ótimo então, muito obrigado E para encerrarmos eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a Carla Gostaria de dar esse parabéns mais uma vez E são, sem muitas palavras de impacto, mas só que ela se torna mais um exemplo Uma família de engenheiros, mais uma engenheira reconhecida E trilhando um caminho de sucesso O que mostra que realmente o comprometimento com a causa Traz o sucesso no final de um ciclo Como foi mais esse 2013, que foi um ano de vitórias para ela E ela merece, com certeza Ainda não, muito obrigado DigiShow Eventos